Nós voltamos a falar do caso dos presidiários que fugiram do presídio de Boa Esperança no Sul de Minas. Na noite desta terça-feira, dos sete que escaparam, cinco foram capturados, segundo a Polícia Civil. O quinto capturado foi encontrado durante a tarde de ontem, em Nepomuceno. Mais cedo, um outro detento foi preso em Lavras. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar se houve facilitação para a fuga. Bem, segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, os detentos que ainda continuam foragidos, eles são Bruno Pereira dos Santos e João Pedro Silva Pereira. Outros cinco detentos já foram capturados. Igor da Silva Michelino foi o quinto fugitivo que foi preso novamente. Ele, inclusive, já tinha fugido do presídio de Campos Gerais no início deste ano. Na ocasião, ele ficou sete dias foragido e foi recapturado no último dia 14 de janeiro. Conforme a Sejusp e a Polícia Civil, qualquer informação que possa levar à captura dos dois últimos foragidos deve ser feita através do Disque Denúncia 181, de forma totalmente anônima. As forças de segurança ressaltaram que os presos que fugiram são detentos envolvidos com diversos tipos de crimes, como furto, tentativa de homicídio, lesão corporal e até estupro.